Olá, eu sou o Orlando Costa, treinador de futebol, e estou aqui para analisar o jogo para a Allianz Cup Estrela Porto. O que podemos dizer é que acaba por ser um jogo, de certa forma, uma final para ambas as equipas, uma vez que o Estoril já tinha realizado um jogo frente ao Leixões fora, ganho por 2-1, curiosamente foi a estreia do Vasco Seabra, em que conquistou os primeiros três pontos, portanto, para esta competição, e para o Futebol Clube do Porto, portanto, seria o primeiro jogo, ou seja, Porto, o Futebol Clube do Porto, que é o atual detentor da última taça da Liga, portanto, estávamos com enormes expectativas de tentar perceber o que é que ambas as equipas iriam procurar fazer neste mesmo jogo, partindo do princípio, obviamente, que o Porto, como sendo detentor do título e sendo uma final também para o Futebol Clube do Porto, porque só em caso de empate, ainda teria que esperar pelo último jogo em sua casa frente ao Leixões, em que teria que vencer por uma diferença de mais de dois golos, e portanto, outro dado curioso, também no nosso entender, é que estes mesmos dois adversários encontraram-se para a décima jornada do campeonato no Porto Estoril, também já sobre o comando do ministro Vasco de Ceaura, em que curiosamente o Estoril foi lá ganhar por um zero. Relativamente à formação, vamos começar da equipa da casa, do Estoril, neste caso. O Estoril alinhou num sistema tático 1-3-4-3, com Dani na baliza, Parra, defesa central direito, Mangalá, defesa central, Volnei, defesa central esquerdo, na esquerda com o Rodrigo Gomes, na direita Wagner Pina, a médios interiores o Alex Soares e o Cobb, na direita o Heriberto, na esquerda o João Marques e na frente o Cassiano. Futebol Clube do Porto, alinhou num sistema de 1-4-4-2, clássico, na baliza, Cláudio Ramos, que é o número 2 na hierarquia do Futebol Clube do Porto, a sua linha defensiva, na direita com o José Pedro, que jogou como defesa lateral direito, mas sabemos que tem mais características de defesa central, a defesa central direito, o Fábio Cardoso, defesa central esquerdo, o David Carmo e a lateral esquerdo, o João Mendes. Na linha média, começamos na direita com o Francisco Conceição, ok? Médios interiores, o Grouich e o Eustáquio, sendo o Eustáquio o médio mais a aparecer junto dos dois avançados para uma segunda vaga de ataque, sendo o Grouich, em termos de organização, quando estão a atacar, o Grouich ser o médio mais de equilíbrio juntamente com os dois defesas centrais, em momentos de perda de bola, na ala esquerda, Galeno, e na frente, Pepe e Tareme. O que nós também podemos, o que nós constatamos foi que, pontapé de baliza do Estoril, o futebol Clube do Porto, portanto, a sair com dois, a preocupação dos Alas, do Heriberto e do João Marques, a vir procurar mais espaços interiores, com os dois médios, o Colbe e o Alex Soares, bem abertos, o Wagner Pina e o Rodrigo Gomes, dois jogadores de características bastante ofensivas, jogadores verticais, de enorme velocidade, que gostam de dar profundidade e verticalidade pelos jogadores laterais, ok? Ligeiramente aberto aqui o Volnei, e a sair pelos dois centrais, o Magalá e o Volnei. O que é que acontecia ao futebol Clube do Porto? Como eu lhe disse na breve introdução da análise, gostam de utilizar um bloco à zona pressionante alto, pressionando logo na primeira fase de construção, a sair pelo seu guarda-redes, de forma, precisamente, a evitar que... a evitar, precisamente, que não consigam ligar, digamos, desta primeira fase, para a segunda fase de construção, e depois, posteriormente, para a terceira fase, que será a fase de criação e finalização. Portanto, isto foi um dos momentos que verificámos. Um outro aspecto que também nos pareceu importante foi... verificámos, de facto, que o Estoril é uma equipa que gosta de sair a jogar, sempre a sair a jogar curto, a procurar ligar esta primeira fase com a segunda fase, sempre com bola no pé, como eu disse, com o Wagner Pina e com o Rodrigo Gomes, a dar em grande profundidade aos corredores laterais, e com estes alas, neste caso, o Heriberto e o João Marques, mais por dentro, para explorar os espaços entre linhas. Um outro momento curioso foi o lance do primeiro golo, aos 22 minutos, do Estoril. Curiosamente, foi uma bola em que o Pepe tenta fazer um cruzamento para o Francisco Conceição, na profundidade, para acesso ao cruzamento, que acaba por ser interceptado, entretanto, há ligação, como um dos médios, ligação com o João Marques, que, curiosamente, ao perceber-se que os laterais, neste caso o José Pedro e o João Mendes, estão bastante abertos, e em que se encontra aqui, até bastante mais baixo, os dois centrais, juntamente com o Cassiano, executa, João Marques, executa, numa rápida transição ofensiva, executa um passe de rotura em profundidade, entre os dois centrais, neste caso, entre o Mangalá e o Fábio Cardoso, para a rotura e entrada, e golo do Cassiano. Portanto, isto foi o primeiro golo do Estoril, aos 22 minutos. Agora, um novo momento interessante que entendemos foi, realmente, analisar a capacidade de reação do Futebol Clube do Porto ao golo sofrido, aos 22 minutos, pelo Estoril. O Futebol Clube do Porto não perdeu o descendimento, continuou na sua forma de jogar, umas vezes a sair a jogar curto, desde a sua primeira fase de construção para a segunda fase, terceira fase e zonas de finalização, mas também alterna, é um pouco híbrido, no sentido em que, por vezes, também tem a capacidade de sair a jogar com ligação direta, procurando a profundidade dos seus dois avançados. E agora, falando um bocadinho em termos de organização defensiva do Estoril, nesse mesmo, do primeiro golo, o Estoril, que adotou, precisamente, e tem vindo a adotar, portanto, não fugiu daquilo que é os seus princípios de jogo, daquilo que é o seu ODN, tal como na décima jornada para o campeonato, também, agora, neste jogo, frente ao Futebol Clube do Porto para a Allianz Cup, adotou um bloco defensivo médio-alto, em que verificamos que, desde a linha defensiva dos três centrais até à linha avançada, é um bloco compacto, homogénio, numa distância entre as três linhas, de sensibilmente 25, 30 metros, para dificultar, precisamente, as ligações do Futebol Clube do Porto pelo corredor central, porque todos nós sabemos que é no corredor central que se encontra a baliza, portanto, são os espaços mais privilegiados e mais perigosos para a equipa que tem bola, e, como tal, e bem, o Estoril sempre apresentou e adotou este bloco médio, entre os três centrais, uma linha de quatro, ok, e a linha de três, os três avançados, um bloco compacto, mais fechado, precisamente, para fechar aqui o corredor central, ok, frontal à sua baliza, ao seu guarda-redes, para evitar fazer ligações interiores, e, para evitar também que, quer o Galeno, quer o próprio Francisco, quer o próprio Tareme, e também o Pepe, tenham espaços, ok, entre linhas, para poderem explorar, estão a ver, assim, ou assim, ok, ou explorar aqui os tais espaços livres, a serem explorados, neste caso, pelos Alas, pelo Francisco, ou pelo Galeno, e o que é que aconteceu, curiosamente, ao contrário de, por vezes, verificarmos o Porto, a sair a jogar curto, precisamente, com depois, o Varela, também, aproximar-se um bocadinho, no meio dos dois avançados, para que um deles, procure vir aqui, procurar, espaços entre linhas, quando digo espaços entre linhas, para quem sabe, é os espaços livres, que o adversário nos dá, entre os médios, nas costas dos médios, dos adversários, e a frente dos centrais da equipa adversária, portanto, o Varela, também, o Astar, desculpe, vinha, muitas vezes, dentro dos avançados, para quê? Para que um dos dois avançados, o Pepe, ou mesmo o Tareme, possa vir para trás, para pegar jogo, receber, orientar de frente, e criar situações de 3 para 2, ou 3 para 3, ou com a ajuda, depois, do Galeno, ou do Francisco, situações de superioridade numérica, 4 para 3, no corredor central. Muitas vezes, nós temos, tem havido muito ruído, à volta, do que é que o Tareme, que não tem feito, muitos, tantos golos, esta época, num total de jogos, até agora que foram 20, jogou para todas as competições, mas o que é certo, é que o Tareme, a meu ver, e na minha opinião, tal como diz o professor, o próprio treinador, tem tido um papel crucial, precisamente, em vir buscar, à fase de criação, chamamos nós, da terceira fase, que é a fase de criação, a explorar espaços, mais recuados, para pegar bola no pé, virar o jogo, e criar ligações, com, neste caso, com o, um dos médios, que neste caso, o que sobe mais, é o Eustáquio, para ligar com o Pepe, para virar o jogo, o centro de flamengo de jogo, para o seu extremo esquerdo, ou até para o seu extremo direito, portanto, é um jogador que tem tido, um desgaste, que eu noto, quer na procura, de espaços, mais recuados, que depois, claro, levam um maior desgaste, e faz com que ele, por vezes, não apareça, tanto em zonas de finalização, ao contrário, de antigamente. Mas isto para dizer o quê? Voltando ao início, da questão, como é que o lance do golo, precisamente, foi um bocadinho o oposto, disto, que o Futebol Clube do Porto, também faz muitas vezes, que é sair a jogar longo, vertical, o que é que aconteceu? Foi que, precisamente, verificamos, nesse primeiro golo, aos 34 minutos, do Futebol Clube do Porto, que foi, precisamente, o empate, foi um passo longo, do David Carmo, a procurar a profundidade, precisamente, que o Tareme, faz o contramovimento, a pedir a bola, na profundidade, Tareme, que recepciona a bola, de peito, precisamente, para o PP, que já estava, precisamente, aqui, nas costas dos médios, do Estoril, neste caso, o Alex, neste caso, já estava, porque o seu Mateus Fernandes, que tinha substituído o Alex Soares, por lesão, e do outro, do COBE, isto, portanto, passo longo, recepção, amorteceu a bola de peito, o Tareme, para o PP, que já estava, aqui, em espaços vazios, que são chamados, espaços entre linhas, que recepciona, conduz, e faz, precisamente, o golo, o remato, na entrada da área, faz, precisamente, o empate, aos 34 minutos, o jogo, acaba por acabar, a primeira parte, um e um, um jogo, digamos, sem grandes oportunidades, um jogo, um pouco, amarrado, mais naquilo que é, o corredor, ou a zona, intermédia, e, portanto, fomos para o intervalo, com o jogo empatado, um e um. Relativamente, na segunda parte, estávamos na expectativa, para saber, se os treinadores, iriam proceder, a substituições, das duas equipas, verificámos, logo, que houve, uma substituição, uma alteração, saiu, o lateral direito, de então, do futebol clube do Porto, o Zé Pedro, para a entrada, do Evan Nelson, o que é, que acontece, com esta alteração, do ponto de vista, não mexeu, digamos, naquilo que é o seu sistema, a sua dinâmica, linha de 4, 4, 2, apenas mudou o perfil, do jogador, trocou um jogador, neste caso, o Zé Pedro, que tem características mais defensivas, e que tem características mais de defesa central, por um, que neste caso, é o PP, que vai para a lateral direito, ok, e quem entra, no início da segunda parte, é precisamente o Evan Nelson. O que é que podemos concluir desta alteração tática? No nosso entender, podemos concluir que, com isto, o Mr. Sérgio Conceição, quis meter um jogador mais forte, ok, em zonas de finalização, como é o caso do Evan Nelson, um jogador mais agressivo, mais tossante, tecnicamente, também, evoluído, e para procurar, precisamente, mais zonas e combinações, com o Tareme, para remates, junto das zonas de finalização, à entrada da área, neste caso, do Estoril, e o que é que, esperamos, o que é que, do ponto de vista defensivo, o que é que o Sérgio, o Mr. Sérgio Conceição, queria com o PP aqui? No nosso entender, queria, precisamente, devido ao virtuosismo, à qualidade técnica, à criatividade, do PP, juntamente com o Francisco Conceição, arriscar um pouco mais, pelo flanco direito, ok, mas, curiosamente, isto também, isto é o lado bonito, ok, do ponto de vista tático, mas também tem o reverso da medalha, e o reverso da medalha, é no aspecto defensivo, porque, como nós sabemos, o PP, é um jogador, precisamente, como disse, é mais ofensivo, gosta mais de atacar, é bom, tecnicamente, mas, defensivamente, não é um jogador muito forte, fisicamente, não é um jogador, também, muito intenso, e muito agressivo, nos duelos individuais, nas recuperações de bola, e, como tal, constatamos logo, que nos primeiros 10 minutos, o Estoril tem duas oportunidades, flagrantes, através de situações 2 para 1, do João Marques, com o Rodrigo Gomes, como eu disse, o João Marques, que é um jogador com pé direito, ok, pé contrário, já de lado esquerdo, para procurar espaços interiores, para depois poder fazer combinações, ou com o lateral esquerdo, o Rodrigo Gomes, como eu disse, que é um jogador que deu muita largura ao jogo, e muita profundidade ao jogo, ou com o avançado centro, neste caso, o Cassiano, e o que é que se verificou aqui? Verificou-se logo, obviamente, aqui o bloco, aqui para atacar, nesses primeiros 10 minutos, aqui para sobe, todas as linhas, ok, obviamente, os três centrais, para a zona do meio campo, os dois médios interiores também sobem, ok, o Cassiano, aqui o Eribert, também a procurar, zonas mais interiores, e a procurar espaços entre linhas, com a subida também do, 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 Pina, ok, é do Pina, e o que é que aconteceu? Aconteceu que nos primeiros 10 minutos, desde a segunda parte, em termos defensivos, o futebol clube, o Porto teve dificuldades, perante as combinações, táticas, simples, destes dois jogadores, da largura, e da profundidade, e velocidade, do, 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 Rodrigo Gomes, mas há aqui um aspecto que eu, eles, no início da segunda parte, o Eriberto, passou, passou para a esquerda, e o João Marques, passou para a direita, mas também é pé direito, ok, ou seja, o que é que ele procura com isso? Também, procurar, explorar espaços interiores, e rematar possíveis remates, fora da área, e foi precisamente numa dessas combinações, dois para um, com o Pepe, em que o Eriberto aparece aqui, por duas vezes, na entrada da área, e arrematar contra o Boste, ok? Isto é um ponto. Um outro ponto curioso foi o lance do segundo golo do Estoril. Curiosamente, o Estoril está em organização, num bloco médio, ok, em organização defensiva, num bloco médio, médio-alto, como nós já tínhamos falado, em que há aqui uma situação, o Porto está em organização ofensiva, como vemos aqui o bloco do Estoril, num bloco médio, ok, compacto, procurar fechar o jogo, o corredor central, ligar por dentro, fazendo o que, obrigando o Porto, a circular por trás, e a jogar longe da sua baliza, o que é que acontece? Como é que é o lance do segundo golo do Estoril? É precisamente como foi o lance do primeiro golo de futebol do Porto, em que há um amortecimento do Tareme, para o Pepe, só que aqui, eles quiseram fazer exatamente o mesmo, há um passo longo para o Tareme, que tenta jogar com o Ivan Nilsson, o Ivan Nilsson, neste caso, controla mal a bola, o Estoril ganha a bola, nesse mesmo momento, liga rapidamente com o Pina, ok, liga rapidamente o Pina, que, curiosamente, liga com o Rafique, ok, e o Rafique, já numa, Rafique, quitando, francês, canhoto, que também gosta, diz como é canhoto, gosta de ir de fora para dentro, explorar, os espaços interiores e entre linhas, para usar, o remato de meia distância, ou situação de um para um, e foi o que aconteceu, foi precisamente, portanto, numa jogada de ataque, do protóculo do Porto, semelhante ao primeiro golo, eles perdem a bola, rapidamente o Estoril liga, numa transição rápida ofensiva, com o seu lateral direito, como eu disse o Pina, que é, o Wagner Pina, que é muito ofensivo, rápido também, que liga com o Guitani, e o Guitani, numa situação de um para um, consegue passar, driblar, e ganhar à frente, ao João Mendes, do futebol com o Porto, lateral esquerdo, e fazer com isto, o segundo golo, ok? Depois, curiosamente, o terceiro, isto, o segundo golo, foi aos 90 minutos, curiosamente, depois, aos 95, num golo, num golo, num canto, ok? Num canto, neste caso, a favor do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto, num canto ofensivo, a favor do Futebol Clube do Porto, o que é que acontece? O Futebol Clube do Porto, perde a bola, a segunda bola, ok? Aos 90, aos 95, penso que é mais ou menos isto, o Futebol Clube do Porto, o seu guarda-redes, ok? O que é que acontece? O Futebol Clube do Porto, aos 95 minutos, num canto ofensivo, a seu favor, o Estrilo ganha a primeira e a segunda bola, liga rapidamente com o Tiago Araújo, que entretanto, tinha entrado a meio da segunda parte, transição rápida, o Cobo, exatamente, também, a acompanhar o colega, o Tiago Araújo que vem para dentro, curiosamente vem, o David Carmo continua a vir, o Cobo, ele joga, o Tiago Araújo joga o Cobo, que entra entretanto, entra aqui, ok? Dentro da área, e é derrubado pelo David Carmo, ao penalti, e no penalti, o João Carlos, que tinha entrado na segunda parte, para substituir o Cassiano, converteu o penalti, em golo, aos 95 minutos, o jogo acabou, 3-1 para o Estoril, pronto, foi a equipa que, foi mais eficaz, mais competente, porquê? porque marcou 3 golos, e o Futebol Clube do Porto, marcou 1, mas, curiosamente, como é que, de um lance, bola parada, neste caso, ofensivo do Futebol Clube do Porto, o Porto, obviamente, do ponto de vista defensivo, não estava bem equilibrado, e, num contra-ataque, rapidamente, o Estoril, transforma, de uma situação de bola parada defensiva, a favor, através de uma bola parada, um penalti, e acabando por ganhar o jogo, em 3-1. Ou seja, para resumindo e concluindo, e fazendo até uma breve comparação, com aquilo que foi o jogo, na décima jornada, curiosamente, o Estoril, frente ao Futebol Clube do Porto, ganha os dois jogos, para campeonato, e agora, para a Allianz Cup, me disse, foi para mim, na nossa opinião, foi um justo vencedor, porque foi competente, procurou ser igual a si próprio, demonstrou ser uma equipa, que sabe jogar, os seus momentos de jogo, uma equipa que gosta de sair a jogar atrás, e como tal, defensivamente, é uma equipa, como disse, gosta de jogar ali, num bloco, médio, médio alto, num bloco compacto, fechar o corredor central, numa distância de 25, 30 metros, para obrigar a equipa contrária, a jogar por fora, e longe da baliza deles, e portanto, o Futebol Clube do Porto, para o nosso entender, teve uma oportunidade, na segunda parte, através do cabeceamento, do Evan Nilsson, à trave, e não criou, mais nenhuma oportunidade, de golo, porque, se formos ver, os dados estatísticos, a única coisa, que o Futebol Clube do Porto, neste jogo, ganhou, foi o maior porcentagem, em termos de, posse de bola, mas se formos a ver, aquilo que foram, o número de remates, enquadrados, ao lado da baliza, foi muito similar, a ambas as equipas, apenas o Porto, um número, significativo, maior, de cantos, ofensivos, comparativamente, com o Estoril, mas, podemos dizer, que, pronto, o jogo, para o campeonato, no meu entender, foi mais, foi mais rico, não só do ponto de vista, qualitativo, como quantitativo, ao vivenciarmos, mais situações, e oportunidades, do golo, embora, neste jogo, para a Allianz Cup, quatro golos. Muito obrigado.